O teu silêncio é poderoso. Descubra isso agora. É, o primeiro passo para você descobrir e usar o teu silêncio de uma maneira forte, de uma maneira poderosa, para que isso dê certo, para que isso corra da maneira mais poderosa na tua vida, de um jeito que você faça o homem sentir a necessidade de correr atrás, é quando você estabelece o contato inicial, onde você conversa com ele normalmente, porém você é mais distante. Você não tem que silenciar de um jeito, como sempre a gente fala assim, cara, às vezes as mulheres confundem o tal do contato zero com uma circunstância de, ah, vou bloquear, vou sumir, vou desaparecer, vou tirar ele da minha vida. Não é dessa forma que as coisas funcionam. E eu vou te ensinar algo que de repente ninguém te ensinou até hoje. Contato zero, meu amor, tem dois caminhos. Um dos caminhos seria essa radicalidade, do tipo, nunca mais converso, não quer mais converso com você. A outra, a outra maneira é a que eu mais uso com as minhas pacientes, que é a que eu mais uso com as minhas águias, com as minhas mulheres de ferro, com todas as mulheres do meu dia a dia, que é o contato zero, onde eu tenho estabelecido o contato inicial, porém eu não uso palavrinhas mágicas. Jôber, eu não estou entendendo nada, mas eu vou te explicar, é por isso que você está aqui. Como é que funciona isso? Eu não vou deixar de falar com o cara, com o anormal. Você continua conversando com o teu anormal. Só que é o seguinte, em vez de eu usar, Oi, fofo, oi, bonito, oi, cuti-cuti, eu não vou mais usar palavrinhas mágicas. Em vez de eu ficar procurando bom dia, boa tarde, boa noite, eu não faço mais isso. Em vez de eu estar o tempo todo disponível, o que eu vou fazer nesse momento? Eu simplesmente vou usar a regra 3 do Jôber. Às vezes eu respondo rápido, às vezes eu demoro, e às vezes eu falo só um pouquinho, já falo contigo. Então eu estou fazendo um contato zero, de uma maneira normal, gentil, mas eu não estou alimentando o relacionamento. E convidar o cara para sair, para ver, coisa e tal, mas nunca. Então isso é um contato zero, de uma forma inteligente, que não precisa ser aquela coisa de nunca mais falo com ele. Entendeu? Quero saber de você agora, nesse momento. Você entendeu o que é um contato zero? Por favor, se você puder, escreva, Jôber, eu entendi o contato zero. Jôber, eu entendi o contato zero. Então comece fazendo isso na tua vida. Tira aqueles elementos que faziam com que o cara já tivesse a certeza de que você está na mão dele. Lembrando você, o teu silêncio é poderoso, mas para ser poderoso, você tem que descobrir o passo a passo do que eu estou te ensinando agora. O segredo está aqui no que eu estou te falando. Quer ver outro passo que é importante? Então você fez o contato zero da maneira correta. Continua presente na vida do cara, pero no mucho. Estou ali, estou presente, mas estou distante. O que eu faço agora? Eu reduzo. Reduzo a minha comunicação. Eu reduzo aquilo tudo que eu tinha. Eu dei uma entrada aqui para você. Essa coisa de ficar eu, bom dia, boa tarde, bom dia. Não, eu não tenho essa necessidade. Eu não tenho que ficar perguntando se ele está bem, se ele está legal, se ele comeu, se ele foi ao banheiro. Eu não tenho que saber nada disso. O que eu tenho que saber é que a partir de agora eu não vou ficar indo atrás frequentemente. Eu não vou estar me oferecendo para sair, me oferecendo para alguma coisa, querendo saber do pai, da mãe, da irmã, da família. Ele não interessa mais. Por mais que doa em mim, coracione, eu tenho que mostrar para esse homem que eu mudei. É o meu silêncio trabalhando. E o silêncio não é calar a boca. O silêncio é reduzir a presença, reduzir a oferta, a facilidade de ter acesso a você. É a escassez da tua presença na vida dele que faz com que esse cara, meu Deus, o que aconteceu? Não estou conseguindo entender essa mulher. Agora, eu não entendo você porque você faz a escassez comigo. Porque eu sei que você vem aqui no meu canal, você vê esse conteúdo maravilhoso que eu passo para vocês e você ainda não se inscreveu aqui e não me segue. Meu amor, eu preciso, com todas as letras garrafais, de você. Inscreva-se no canal. É o único jeito que eu tenho para crescer na plataforma e saber que você aí, ó, está gostando do meu trabalho. É o único jeito. Opa, gostou, está comigo. Então, eu estou fazendo a coisa certa. Aqui, crie o teu espaço. Sim, para que o silêncio funcione e seja poderoso, crie o teu espaço. É você com você. Não tem a presença do Dagoberto. O anormal não faz parte da tua vida. Está entendendo? Crie o teu espaço. Você precisa ter a tua vida. Você precisa ter o teu tempo. Você precisa ter a tua, sabe, a tua alma presente na tua vida. Porque, às vezes, você é só um corpinho bonito. Malhadinha, futidinha, mais treinadinha, toda bonitinha, arrumadinha, perfumada. Mas é só um corpinho. Não tem alma. Sabe? Não está viva. Não é uma águia do Jôber. Ah, e se você quer ser uma águia, o link está aqui embaixo, tá? Prepare-se para entrar em nosso grupo. Olha aqui. Escuta o que eu estou te falando. É um corpinho bonito sem alma. Porque você não está cuidando de você, da tua inteligência, do teu espiritual, do teu moral. Sabe? Não está cuidando do emocional. Você está perdida, filha. Atrás de um calça caída que não vale nada. É um chico toicinho qualquer. Mas você não consegue ver isso. Então, tire aquele tempo. Você com você. Entendeu? Você com você. Você não tem mais que ficar pensando apenas se ele isso, o que ele está fazendo, o que ele deixou de fazer. Não me interessa. Não me interessa a futebol clube. Eu vou fazer as minhas coisas. Eu vou fazer os meus trabalhos. Eu vou sair casa amiga. Eu vou viajar. Eu vou ser feliz. Mas não preciso saber o que esse cara está fazendo, deixando de fazer. Eu não estou nem aí para a hora do Brasil, como diziam os velhos. Então, entendeu isso? Captou essa mensagem? Vamos para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Eu tenho que reduzir. Reduzir a atenção. Eu tenho que manter o meu silêncio. E como é que eu reduzo? Por que eu tenho que reduzir? Eu tenho que falar menos? Você já falou isso, Jôber. Não. É outra coisa. Eu vou manter o meu silêncio. O que é? É tipo assim, eu vou ser breve. O cara me procurou. Ele veio conversar comigo. Ele veio puxar historinha. Em vez de eu ficar conversando, puxando assunto e dando trela, eu não vou. Eu vou ser breve. Eu vou dar minhas respostas. Eu não vou ser grosseira. Eu não vou ser ignorante. Mas eu não vou ser mais aquela coisinha fofa, amiga. Não tem isso mais. Acabou. Agora, nesse momento, eu vou ser mais breve. Eu vou dizer para ele assim, ó, tudo bem? Tudo bem. Hã? Pá, 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 pá. Tá legal. Bacana. Legal. Também acho, não sei o quê. Eu vou ser menos. Menos. Por quê? Porque menos é mais. Quanto menos você dá ração para o teu gato, mais ele sente fome. Quanto menos você dá atenção, mais ele sente falta. Quanto mais silêncio você dá, mais ele te procura. Então, preste atenção no que eu estou te falando. Isso é fundamental para você entender. Ai, Jobre, mas ele me procurou. Isso é bom. É bom. Mas aqui, ele vai te procurar porque começou o desespero. Ele está querendo que você faça parte do harém. Ele é o sheik. Ele vai fazer isso mesmo. Vai começar a te dar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Agora, tá Jobre, mas mesmo eu sendo breve, mesmo eu falando pouco, mesmo eu diminuindo a atenção para ele, o que eu posso fazer, porque eu sei que vocês adoram esse tipo de coisa, para que eu tenha um gatilho na cabeça dele, para que ele venha correndo atrás de mim. Sabe essas coisas saltitantes que vocês falam para mim? Porque vocês adoram isso. Ai, mas o que eu faço, assim, para causar na vida dele, para ele sentir que eu estou diferente, para ele sentir que eu sou uma mulher maravilhosa, para ele sentir ficar desesperado. Eu sei que vocês fazem isso, porque eu atendo vocês todos os dias. Doze mulheres por dia, para você ter uma ideia. Então, eu vou te explicar aqui, ó. Você diminuiu a conversa, mas quando você tiver essa breve conversa, você pode utilizar o que eu chamo de inspiração de memória, tá? O que é inspiração de memória? Quando você conversar com ele, você, entre uma conversinha rápida e outra, você sabe, você usa uma coisa positiva que aconteceu no passado. Uma coisa bacana que vocês dois estavam juntos. Mesmo que vocês sejam ficantes de pouco tempo, mas você usa uma inspiração que passou. Eu vou dar um exemplo aqui. Tá, ele conversou contigo, puxou o assuntinho e você está naquela. Vou dar menos ração para o gato. Mas aqui, ah, não sei o que. Meu, mesmo que não seja verdade, mas um exemplo. Ah, sabe quem que eu encontrei ontem? A Dolores. Sim, encontrei a Dolores. Ela estava no shopping ontem. Meu, ela... Dolores... Meu, você lembra aquele dia que a Dolores estava com a gente? Lá no ginásio, não sei de onde, não sei de onde, no jogo de vôlei e coisa e tal, que você... Naquele dia que você não sei o que lá derrubou um copo de cerveja e tal, mas foi nesse dia também que esse cara te deu o primeiro beijo. Você não vai falar do primeiro beijo. Você vai falar da cerveja. Uma coisa que aconteceu, mas é um dia chave. É um dia raiz. É um dia importante. Você vai ativar a memória positiva desse homem. Você vai fazer ele lembrar de um momento bom. Você vai falar da cerveja, mas na cabeça dele, ele sabe que aquele dia foi o primeiro beijo, ou ele pediu um namoro, ou ele te abraçou, chegou perto de você. Então você ativa sempre gatilhos positivos. É por isso que eu falo. Essas são as minhas inspirações de memórias positivas. E você pode usar isso, mesmo falando pouco com ele, diminuindo. Diminuindo a intenção, diminuindo a disposição. Entendeu? Então, o que eu preciso que você entenda, que nesse momento, você vai ter que esperar para ver a reação dele. Fica ligada no que ele faz. Depois de você lançar esse passo a passo que eu estou te ensinando, você vai fazer o seguinte. Você vai ficar ligada de como ele vai reagir. Em cima da reação dele, você fará a sua ação. Em cima do jeito que ele trabalhar, você vai começar a pegar mais cancha, como diz no Rio Grande do Sul. Vai pegar mais confiança e vai começar a fazer os próximos passos em cima daquilo que ele faz. E não esquece, jamais, esteja pronta para agir. Saiba responder de acordo com aquilo que ele conversa. Em cima do pouco assunto, em cima da escassez, da maturidade, do equilíbrio, inspiração de memória e sem precisar correr atrás. Sem desespero, sem medo de que ele vai ficar com as outras. Porque, como eu digo, contigo ou sem tigo, ele vai ficar com alguém. Porque você ainda não é namorada. Ou se você acabou de ser namorada, o teu ex ainda está sorto. Está por aí. Não adianta você ficar desesperado. Você entendeu? Então eu quero que você diga para mim, Jô, eu entendi aqui embaixo. E eu quero também que você profetize para a tua vida só felicidade. Amém? Outra coisa. Me segue aqui para mais? Vem comigo. No caminho eu te explico. Meu nome é Gilberto Albuquerque. Eu sou um homem que entende as mulheres. Um grande beijo. Amor e paz.